Dia das Mães é com a sua notícia! Promoção do Dia das Mães aqui na notícia, tá sabendo ainda não? Mais informações você tem aqui ó, no site da notícia, noticiaefm.com.br Afinal de contas, a sua mãe merece o melhor, né seu filho, sua filha desnaturada? Liga agora pra notícia, eu entro no nosso site aqui, noticiaefm.com.br Pra inscrever a sua mãe. O que você gostaria de dar de presente pra sua mãe? Quer dar uma sala nova pra ela? Um quarto novo? Merece um quarto novo? Merece uma sala nova? Uma cozinha nova? Quais são as opções? Diz aí Léo pra gente! Fala aí, o que sua mãe prefere ganhar? Um quarto completo novinho? Ou uma cozinha completa com tudo que ela tem direito? Ou uma sala completa com TV, sofá, tudo novo? Dia das Mães da sua notícia é assim, cheio de prêmios! Afinal de contas, ela merece, né? Vamos conferir? Na promoção Dia das Mães da sua notícia é treme, ela pode ganhar um quarto completo com cama casal box, espelho, enxoval, TV 32 polegadas e muito mais! Vai me falar que sua mãe não quer um conforto desse? Mas pera aí! De repente a sua mãe quer renovar a sala pra passar momentos agradáveis com a família? Já pensou? Sofá novo, rack, mesa de centro, TV de última geração e muito mais! Que beleza, hein? E não para por aí não, ela vai ganhar uma cozinha completa com fogão, geladeira, forno micro-ondas, forno elétrico, conjunto de mesa, panela, decoração, já pensou? Bacana, hein Léo? Mas não para por aí, né? Tem muito mais, mostra pra gente! Ela pode faturar óculos de sol na exótica, já pensou? Um mais lindo que o outro! E tem mais! Presentes da Black Rose! Sua mãe vai ficar gatona, hein? O Grupo Perfil também tá com a gente e vai sortear um álbum de box completo pra sua mãe! E além de tudo isso, ainda tem um montão de presentes do PagMenos pra sua mãe! Pera aí, Rafa, você não tá esquecendo de nada, não? É verdade, Léo! Ela ainda vai ganhar um dia de beleza pra ficar ainda mais bonita! Aqui na T-Max Calçalos tem mais mil reais de presente pra Superman Notícia! E de quebra, ela vai ter mais dois mil reais pra gastar do jeito que ela quiser! Bom demais essa promoção do Dia das Mães, da sua notícia, não é verdade? Pra participar, como é que faz? Edu, ó! O telefone tá aqui, ó! 3461-7056 Ou ainda, aqui no nosso site noticiafm.com.br Pra você se inscrever também nessa promoção do Dia das Mães Só podia ser mais uma promoção exclusiva da sua! Notícia FM O dia das Mães Sólighi e Mães O dia das Mães Deixa para você ter mais um dia E a sieve céu